Segundo o Jornal de Angola, um incêndio de médias proporções ocorrido na noite de segunda-feira na subestação da Camama, em Luanda, deixou privada grande parte dos bairros daquele distrito do município de Belas sem o fornecimento de energia elétrica. Confirmou ao Jornal de Angola, de fonte da Empresa Nacional de Distribuição de Eletricidade, ENDE, o corte de energia elétrica afetou aos bairros Camamaú e Ximbicato, os condomínios dos jornalistas, da Juventude, Jardim do Éden, Austin, Acácias, Instituto Policial Oswaldo Serra Vandunei e áreas adjacentes. O incêndio, cujas causas não foram apuradas, provocou consideráveis danos aos equipamentos, tendo a empresa distribuidora de eletricidade reunido já todas as condições técnico-materiais e humanas para se proceder à reparação da avaria e repor o normal fornecimento às áreas afetadas nas próximas 24 horas. A empresa de eletricidade apela à máxima compressão pelos transtornos causados e informa que, enquanto decorrer os trabalhos, as instalações devem ser consideradas como se tivessem sob tensão.